Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Muitos, é o seguinte, achei trazendo um vídeo de um canal que eu não conheço, mas vocês pediram para um caramba nos comentários, que é do canal do Hollywood. No caso, com R, sem H, sem W, sem dois Ls, enfim. Doze personagens de anime que você levaria para casa. Bom, já me deram spoiler dizendo que eu vou rir muito. Bom, eu espero realmente rir pra caramba. Não conheço esse canal, então vamos ver como é que é esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre. Vamos ver esse compilado. Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, essa poderosa Black Shark está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, o esquema do canal vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reality. Bora dar umas risadas juntos naquele mesmo esquema, é claro. Depois da vinheta, valeu. Alexandre Maria Personagens femininas de animes. Eu vi que grande parte de vocês que me assistem gostam de animes. Vocês são otakus. Otaku significa pessoa que se delicia com conteúdo animado japonês. Convenhamos que animes são muito melhores que a maioria dos desenhos convencionais. Ainda mais em relação às personagens femininas. Eu sei que pode parecer doentio alguém sentir atração pela porcaria de um desenho animado. Mas temos que aceitar isso. Estamos em 2020. É ano de aceitar o que nós somos e também os nossos desejos. Nesse canal, você não será julgado por sentir atração carnal por personagens femininas de anime. Aqui você está livre. Sinta-se abraçado por toda a nossa comunidade otaku. Pensando nisso, eu tive a brilhante ideia de perguntar para vocês no Twitter. Qual personagem de anime você provavelmente levaria para sua casa? Eu traria isso em um vídeo e cá estou. Se você quiser participar dos meus vídeos, me segue lá no Twitter. Por isso o vídeo de hoje vai ser as... Doze. Personagens de anime que você levaria para casa? Eu não consegui colocar todas porque foram bastante. Vocês mandaram muita porcaria. Mas a primeira da lista que bastante gente comentou e que obviamente apareceria aqui foi a Hinata. Pô, claro, né? Sim, a Hinata Ryuga. Esposa de Naruto Uzumaki. Com certeza vocês iriam querer levar ela para casa, né? Porque ela é casada. Hinata é uma personagem de Naruto. Ela é uma kunoichi do clã Ryuga. No Naruto clássico, ela era apenas uma criança tímida e recatada. Que era apaixonada pelo Naruto, mas o mesmo cagava para a existência dela. Ela fazia parte do time 8. Com o Kiba, o ninja do dog. E o Shino, o visorinho. Ela era muito inútil e só atrapalhava. Já tomou um pau do primo dela, o Neji. No Naruto Shippuden, ela já começou a aflorar a sua beleza, pois ela estava mais velha e com o corpo mais avantajado. Mas não adiantava nada, porque o Naruto só queria sentar no puro do Sasuke. Mas agora em Moruto sim, ela ficou gostosa. E o Naruto já fez dois filhos nela. Moruto e a Himawaii. Então essa é a primeira escolhida que provavelmente você iria querer levar para sua casa. A segunda personagem dessa lista é a Kamiye. Kamiye é quem mesmo? É do... Kamiye Tsushima é uma personagem de Boku no Hiro. Ela é uma jovem muito atraente, com seus cabelos loiros e um belo par de peitos. Eu não consegui juntar muitas informações sobre ela, além de que ela é gostosa. Eu acho que ele é o único poder dela, ser gostosa. Ela usa um macacão preto e colado, para a alegria de todos os otakus e apreciadores de beleza feminina em desenho animado. Ela usa a boina da escola, como todos os alunos da Shinketsu. Seus cabelos são loiros e lisos, que chegam abaixo de seus ombros. Seus olhos são azuis e acinzentados. Ela tem lábios notamente cheios e brilhantes. Com certeza teria um espaço na sua casa. Terceira personagem é a Keno. Nem dá para mostrar. Mal é, gente. Eu não conhecia essa personagem. Não conhecia esse anime. Claramente é um conteúdo feito para gente pervertida. A Keno Himejima é uma personagem do anime High School DXD. Eu acho que é assim que se fala, eu não sei. Eu fico triste por vocês me mandarem isso, porque claramente vocês querem que eu seja desmonetizado. Ela é uma personagem com um físico bem abundante. Realmente algo que sua mãe não gostaria que você assistisse. Eu estou tentando pegar as imagens mais de boa dessa menina, porque quando eu pesquiso o nome dela no Google, o que eu vejo não é nada family friendly. Ela tem cabelos pretos muito compridos e olhos violeta. Seu cabelo geralmente está preso no longo rabo de cavalo. Eu tenho uma dúvida, acho que não. Chegando até as pernas com dois fios saindo do topo e inclinados para trás. Com uma fita laranja mantendo no lugar. Como a maioria das garotas da Kuro Academy, sei lá que bosta que é isso. Ela usa o uniforme escolar como um das garotas de lá. Além de meias pretas na panturrilha. Eu vou parar de falar dela porque eu não quero passar fome. Eu tenho que trazer pão para a mesa de casa. A próxima personagem que não poderia deixar de aparecer aqui e com certeza você iria querer levar para casa. É o Mac Vestil Modo Turbo. É... Hã? O Mac Vestil é um agente da N-Tec. Originalmente ele era um jovem chamado Josh McGrath. Que perdeu os pais e foi adotado por Jefferson. Fascinado por ação e adrenalina, ele se tornou um agente após ser infectado por um experimento de nanomáquinas. Que se adaptaram ao seu corpo dando-lhe habilidades sobre-humanas. A partir dos filmes, Mac começou a aparecer mais um super-herói. Com seus poderes sendo ampliados com as suas habilidades Modo Turbo. E passou a enfrentar poderosos vilões mutantes. Mac Vestil é um homem forte, alto, viril. Tem músculos definidos e uma força sobre-humana. Seu maior inimigo é o Elementor. Que é um monstro que se apresenta em várias formas. Ele é um grande desafio para Mac Vestil. Com certeza eu iria querer levar Mac Vestil Modo Turbo para minha casa. E você, também gostaria? Talvez em forma de brinquedo, quando eu tivesse uns oito anos de idade, né? Quer dizer, quando eu tinha oito anos de idade, quando eu tivesse, eu comecei a ter oito anos de idade um dia de novo. Nada a ver. Mas, enfim, né? É desse jeito até sim, mas do outro jeito não. É eu, hein? Até tá ficando doido, velho? É eu, hein? Oxente. A próxima personagem é a Mitsuha Miyamizu. Até que, enfim, vocês me mandaram algo decente. Mitsuha é a personagem do filme Kimi no Nawa. Ela é uma estudante do ensino médio de 17 anos. Kimi no Nawa. Nesse filme eu não vou assistir. Peraí, tem coisa errada aí. É pior, é o final! Tem um porte médio e é muito bonita. Tem cabelos pretos e lisos e olhos castanhos. Ela não gosta da vida que ela leva na pequena cidade de Tomori. Ela queria viver como um garoto bonito em Tóquio. E o desejo dela acaba sendo mais ou menos realizado, pois ela consegue trocar de corpo nos seus sonhos com um estudante do ensino médio chamado Taki Tashibana. Eu não assisti a esse filme, mas pelo que eu pesquisei ele é bom. Pode ser que seja uma porcaria, né? Mas eu vou procurar. Ele tem uma imagem bonita e é gostosinho de assistir. Eu não sei explicar isso. Vamos logo pra próxima. A próxima personagem que me pediram bastante e com certeza iria aparecer aqui. Ela era o meu sonho de infância, que é a Inu. É, a Inu mesmo na época do Naruto clássico. Ela já tinha uma situação meio que... Deixa eu parar de ficar aqui. Deixa eu falar aqui. Enfim, que era adolescente. Eu sou adulto e vai dar merda. Ela é uma personagem do Naruto e é muito bonita. Eu queria casar com ela quando eu era criança. Por favor, não me julguem. Ela é do time do Asuma, que eu não sei porque o Kishimoto teve que matar ele. Desgraçado. Juntamente com o Shikamaru, o ninja maconheiro. E o Choji, que parece o Nhonho. Ela era uma filha da p... Na infância e fazia bullying com a Sakura, porque ela tinha uma testa de bater bife. As duas sempre tretavam porque queriam dar pro Sasuke. Na verdade, todo mundo do anime queria dar pro Sasuke. Ela tem olhos azuis e um cabelo loiro e longo. Preso por um rabo de cavalo com uma franja cobrindo a lateral de seu rosto. Ela era uma personagem que não precisava sexualizar muito ela pra deixar ela bonita. Ela tinha uma beleza natural. Mas no final desenharam ela igual uma vagab... Com um par de tetas enorme pra deixar os apreciadores da obra um pouco mais animados. Eu fiquei triste porque eu queria levar ela pra casa pra apresentar ela pra minha família. Mas agora eu não tenho mais esse desejo. Puts, Zino. Puts. As próximas personagens com certeza eu também iria escolher pra levar pra minha casa. E com certeza vocês também. São os irmãos Bert. Isso tá ficando estranho. Quem são esses caras? Lucas Bert e Bruno Bert são o casal de irmãos mais querido da internet. São os protagonistas do canal de YouTube Irmãos Bert. Ambos são claros e loiros com o topete perfeito e icônico. Possuem um físico escultural de modelo de Instagram e um sorriso branquinho e encantador. Bruno Bert é famoso por sua incrível, icônica e inesquecível dança que já virou um grande patrimônio da cultura brasileira. Os irmãos já participaram da premiada e renomada websérie O Enigma. Na qual teve como protagonista a incrível atriz, vencedora de dois Oscars, Viih Tube. Não vai dar nada mesmo não ter ninguém aqui. Só um xixizinho. Eu com certeza queria ter irmãos Bert no meu quarto. Se você não queria, você com certeza está mentindo. Eu não tô mentindo quando eu digo que eu não quero esses caras. Que que medo é essa? Que que papo é esse, velho? Eu, hein? Eu, alguns homens de hoje estão muito estranhos, cara. Eu, hein? A personagem que pedir pra colocar, porque vocês querem levar pra casa de vocês, é o pico. Porra, cara. Eu pensei que eu fosse me livrar dessa imagem, dessa desgraça. Mas, pelo visto, né? Essa porcaria vai ficar me perseguindo agora. Essa merda, esse bucuno no pico. Que saco, cara. Vamos ver o que ele tem falado, hein? Já adianto que não. Já adianto que não. Que coisa doida, velho. Pra você que não conhece quem é o pico, de graças a Deus. Você não quer conhecer. Pico é um personagem da incrível obra de literatura japonesa, Boku no Pico. Inicialmente, ele é apresentado pra gente como uma doce menina que trabalha no bar de seu avô durante o verão. Um rapaz que eu não lembro o nome vê o pico na praia, se apaixona e vai no bar conversar com ele. Que ele achava que era ela. Depois disso, eles vão parar num carro e descobrimos que o pico, na verdade, tinha uma pica. Aí eles começam... Boa, na verdade, foi boa. Mano... É engraçado. Eu meio que esperava que ele fosse falar isso. Depois eu ia ter falado que era uma menina, mas na verdade descobri que era um menino. Eu meio que disse... Caraca, parecia que eu adivinhava que ele ia falar pica, cara. Mano... Ai, caralho. Que merda, cara. Tomar sorvete e eu não quero mais falar sobre essa droga. Essa desgraça tem três episódios. Você pode achar que é pouco, mas três episódios é demais, porque na verdade não deveria existir nenhum. Vamos logo pra próxima. Só a abertura do anime já me deixou traumatizado, que coisa doida, velho. O 2 é uma personagem do Darling in Friends. Deve ser assim que se fala, não sei. Parece que é um anime famoso. Todo mundo sabe quem é essa menina com chifre, mas eu não conhecia. Desculpa. Pelo que eu pesquisei, ela foi criada artificialmente. Assim, esse anime aí, eu não assisti todo ele. Eu assisti os primeiros episódios e não lembro nem até qual episódio. Eu sei que é um negócio meio louco lá, né? Mas é bem, bem... É quase um hentai, mas enfim. Membro das Forças Especiais APE. Ela é uma parasita de elite com o codinome 002. Também conhecida como Partner Killer. Quando criança, ela apareceu capeta. Mas depois ela cresceu e virou uma menina bem bonita. Ela tem um cabelo rosa comprido com uma francha reta e chifres vermelhos. E é só isso que eu descobri dela. A próxima personagem eu tenho muito carinho. Ela fez parte da minha infância e me alegrou demais. Com certeza vocês sentem o mesmo carinho que eu. E óbvio que vocês já sabem qual é. Eu nem preciso nem falar. Obviamente é o Adam Sandler. Personagem feminina de anime. Só consigo pensar na minha Ifu Adam Sandler. Como assim? Não entendi. Adam Sandler é um ator, comediante, roteirista, produtor, dublador e músico. Atualmente ele tem 53 anos e protagonizou grandes filmes como O Paizão, Gente Grande, Golpe Baixo, Clique, Pai de Família e Comédia em Alto Mar. A próxima personagem... Tirando Pai de Família eu vi todos. Não. E tirando Comédia em Alto Mar também que eu não vi. Cara, eu gosto do Adam Sandler, mas como ator. Não pra trazer pra casa, pra fazer sei lá o que é. A não ser que seja pra vir pra cá, conversar, almoçar junto com a minha família e pra falar sobre os filmes, fazer um podcast com o Negão. Aí sim, mas fora isso, meu irmão, é só isso. É uma coisa absurda. Não podia faltar nessa lista. E obviamente tem que aparecer aqui. É o Digo. Eu tô falando sério, o Digo vai acabar me processando com esses vídeos. Mas fazer o que? Nós te amamos, Digo. Digo é um carioca pacato que facilmente pode roubar o seu coração com um vídeo falando mal sobre algum canal que fez cagada. Ele é moreno, com olhos castanho escuro e tem um físico atlético. Seus músculos podem segurar qualquer hate que ele leve, pois ele vai responder com amor e carinho. Ele adora dar as suas opiniões no YouTube, que são extremamente relevantes. Com certeza você vai querer levar ele pra sua casa, pra ouvir qual é a opinião dele sobre todas as coisas. A última personagem feminina de anime que você levaria pra casa e que vocês me pediram é o Venom Extreme com Arma. Mas gente, o que que aconteceu? Eu queria fazer pelo menos um vídeo sério e informativo. Vocês ficam me mandando Venom Extreme com Arma. Eu não aguento mais gravar isso. Qual dessas personagens de anime você levaria pra sua casa? Qual personagem faltou nessa lista? Deixe aqui nos comentários. Eu tô te avisando que você, bom, como eu tô conhecendo o teu canal, agora você pode me adiantar, me adiantar, me colocar aí na próxima lista, né? O Agente Negão, né? Porque eu acho que qualquer pessoa ia querer levar o Agente Negão pra casa. É isso, mitos. Esse foi o canal do Hollywood. O canal esse que eu estou conhecendo hoje, já gostei, eu achei bem interessante aqui. Eu achei muito doido, porque eu achei que fosse ter só... Assim, quando eu ouvi o título, na verdade, eu não sabia que ele ia falar de personagens femininas, né? Quando ele falou no início do vídeo, eu achei que seria só femininas, né? Mas apareceu alguns machos aí. Mas enfim, nada conta, entendeu? Você que acha que homem pode ser mulher também, enfim... Isso aí é contigo. Eu sei que isso daí pra mim não é minha vibe, tá ligado? Mas eu achei muito legal aqui o vídeo, ficou bem divertido, ficou bem engraçado. E, bom, eu vou me inscrever aqui no canal dele também. E caso vocês queiram outro vídeo do canal dele, é só vocês colocarem aí nos comentários, tá bom? Dependendo do feedback de vocês, da opinião também, eu estarei trazendo mais vídeos dele, tá bom? Tá combinado. Bom, como eu disse, já deixando aqui um like pro cara. E, peraí, deixa eu descer aqui e me inscrever também, né? Vamos se inscrever no canal do cara aí pra poder ativar o chininho, né? Vamos lá. Então é isso, meus todos. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Eu estou trazendo um vídeo pra vocês bem mais. Só peço pra vocês terem paciência, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Legenda por Sônia Ruberti Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa